Oi, pessoal! Eu sou o Marcos Castro. E eu sou o Eric Gama. E esse recado é pra você que vai fazer o Enem nos próximos dias e tá na reta final dos estudos. Se você estudou, se preparou, e ainda assim acha que podia ter um empurrozinho pra melhorar ainda mais seu desempenho na hora da prova, escuta esse recado. Eu não sei se você sabe, mas a música ajuda muito na nossa memorização. E na hora da prova, o que você mais precisa é lembrar daquela fórmula, daquele conceito. Só que às vezes dá aquele branco, aquele nervoso. E é pra ajudar você nessa reta final que a gente criou o Música de Gabarito. Presta atenção. Pra calcular a probabilidade não tem mistério não se for O é união se for E é intercessão Como Lavoisier diria tudo se transforma nada se perde nada se cria Pra acontecer uma reação tem que ter contato, afinidade, energia de ativação Pra você não esquecer Eu vou te deixar um lembrete Q igual a MC delta T Ou simplesmente que macete Curtiu? Então aproveita que a gente acabou de abrir as vagas para a última turma do Música de Gabarito É a sua chance de não esquecer mais aquilo que você estudou e se preparou tanto Pois é, bicho, imagina, você se preparou tanto, se dedicou por tantos meses E na hora H você esquece, dá aquele branco, bicho Imagina todo o seu sonho indo por água abaixo Não vamos deixar isso acontecer Então já entra no link que tá na descrição São vagas limitadíssimas, ó Não vamos deixar o seu sonho de entrar na faculdade escorrer pelas suas mãos, né? É isso aí, entra aí agora que a gente tá te esperando Vamos lá, vamos arrebentar Vamos bombar nesse Enem Essa vaga é sua E está começando o Youth Base Trocadilho Champions De um lado, os Castro Brothers, os anfitriões desse jogo E do outro lado, Otávio Gá, Jonathans Lopes, Gustavo Brasil, Cris Siqueira e Panda Mendes Trouxe isso aqui, que representa a figura mais icônica do audiovisual mundial Eita! Steve Carell em... Esqueci de novo E eu acho que você tá no poderoso hoje É o dois? É no um, é no um Otávio Gá, vamos fazer o toque daquele filme famoso Ah, tá, Raquel... Qual é esse filme? Na próxima eu te digo O Iluminado Pode perguntar qualquer filme pra mim Eu tô tenso Eu tô tenso? Não, não, eu tô tenso porque eu tô diante de você E eu não consigo segurar o riso diante de você Eu vou pedir o meu amuleto, por favor, meu amuleto Tarek, porra A única coisa que eu combinei com ele Vamos, isso aqui é a pedra Eu vou começar pra ficar tranquilo, tá? A menina dormiu muito Qual o nome do filme? É... Xuxa e os Doentes A Sleep no País das Maravilhas A Sleep? Tá aqui Caralho Mas Xuxa e os Doentes também Tá torto É porque eu... Isso não é muito bom Porque se você rir aí, a gente não vai ver Foda-se Isso é foda-se em inglês Então Toma aí o teu, otário Tá tudo embaçado Eu não tô enxergando nada Qual o doce preferido do Jô Soares? O doce preferido do Jô Soares? Beijo do gol Não, isso não é um doce É o beijo Beijo do gol Beijo do gol Pô, tu não sabe ler, irmão Eu sei Eu ia ter que falar Vou até tirar isso Esse é do filme... Três Qual o primeiro advogado da humanidade? Jorge Foi o Wes O Ederson Não, foi o Wes Leiton Porque o Wes Lei Safa Adão Puta que pariu, meu camarada Volta a goleira Volta a goleira Quais as três letras que te perguntam o motivo de tudo? M, J e FK Três FK é uma letra só no alfabeto americano J e FK São duas letras Você diz, né? Você é de Alagoas São os fatos Você de Alagoas Você também é de Alagoas Você é de que lugar de Alagoas? A ponta da terra Ah, o bairro? É Poço 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 E não diz que é para Jussara Muito bem Ele nem leu, ó Ele forneceu a resposta Vai lá Como é que o Tico Eu lembrei dele falando da... Caralho Caralho Eu não entendi Eu lembrei você Esquete Olá, eu sou Matheus Cárcio E a dica de cinema de hoje é Inspetor Faustão e o Malandro Confere aí Tenho certeza que eu morri Bom? Tudo bom? Que bom Tudo bom Tudo bom, que bom Que bom Que bom, tudo bom Tá tudo ótimo Tudo ótimo, que bom Que ótimo, tá tudo ótimo Fico feliz Viu? Ah, gente, muito bom Então tá bom Isso aí porque tá no vídeo Tá rodando já? E eu nem fiz as mãos Aqui, você quer começar? Ah, sim Eu tô em outra, gente Repara, não, desculpa Eu tô... Pode? Pode, claro Ai, que nervoso Qual animal Que ninguém liga? Não sou eu, né? Não estaria escrito isso na carta Mas quem? Irrelefante Faz sentido Melhor do que Matheus Não é nem piada Faz sentido Faz sentido Irrelefante Tadinho de irrelefante Tadinho de irrelefante Qual lutador é uma figura? José Álbum Tá bom Tá bom Tá bom foi melhor Caraca Tá bom foi a melhor resposta Tá bom Muita que segue Que ótimo É? Que bom Que bom que tá tudo bom Pelo menos estamos aqui Que bom que estamos vivos Eu tenho saúde Isso, saúde Tá ótimo Tá Tá bem ótimo Qual o mês favorito do surfista? É o tubo Caraca, boa É o tubo Bem legal É o tubo Bem legal Muito bacana Gostei disso Não pra rir, talvez Qual escritor que não gosta da Páscoa? Pau no coelho Eu vim do futuro Mais precisamente do ano 3050 Pra avisar que muita coisa mudou Mas o primeiro comentário Continua sendo First E vários outros Continuam sendo Pau no cu do first Vou teorizar Se existem diversas dimensões E em todas elas Eu não ri E só nessa eu ri Ainda assim eu perdi? E aí, cara Tá bom? Como é que tá? Qual o seu nome? Fala panda Fala panda É É verdade Gostei Como um filósofo te diz Que você tá pagando o cofrinho? O teu Hegel tá aparecendo Eu ignoro o filósofo Mas sempre tem piada de filósofo Ah, entendi Entendi É cota Ah, entendi Filósofos são minorias Só um minuto Eu preparei uma coisa Obrigada Aham Ah, Pluto Quem ator Tá sempre na pior Aham Eu não sou o Pluto Essa porra Dessa fantasia Isso aqui é um cachorro, caralho Você tá puto? Eu tô com isso Eu sou o Pluto Ponto Para ele Ah, que atriz que tem no Renan? Ah, Clio Pires Qual o padre preferido do Faustão? Qual? O padre é Chieta Isso foi do Faustão? Oi, volta pro Mickey Esse Faustão está morrendo Você já viu esse boneco? Olha o coibição Vai Vai Sou eu? Qual a religião favorita dos ursos? A um panda Qual comediante era nascido no Japão? Não sei O Zacarias Diz que isso não foi o Zacarias Não sei o que foi, cara Só fala isso Não foi Não foi Mas foi uma tentativa Tá Qual é o urso que fazia a maior confusão? É o pandemônio As pedras de panda eu já ouvi todas Já viu? É Panda-se Qual Qual o ex Que sempre será ex Em qualquer namoro que ele começar? Ex-corte Ex-terminador Ah, entendi Entendeu? Essa é boa Qual o chocolate favorito de quem está em alto mar? Tá Fala de novo Qual o chocolate favorito de quem está em alto mar? Soufler Quase É, porque lá não tem os caras vendendo Não, não tem É o sonho de balsa Por quê? Por quê? Que sonho de balsa? É quase um souffler Nossa, não sei Como é que você falou isso? O que eles dão para os panda, bicho? Bambu E o bambu? Tudo o que eu fizer Eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja onde estiver Tudo o cara lá de cima vai me dar Bom, eu me chamo Jonathan Mas se você quiser Pode me chamar também de Rod Dula Fênix Marcos Castro Rod Qual foi a primeira vez que os Já errei, já Ah, você errou Eu estou antes Deixa para lá Deixa eu começar Falando que parece o Rod Que tipo de filme está sempre na programação? Ah, Lagoa Azul Ficção Ah, ficção De fixo E qual é o tipo de filme de quem está sempre apertado? Qual é? Mixão Faz sentido Faz sentido dar uma resposta que eu gostaria de ouvir Qual é a resposta que você gostaria de ouvir? Nenhuma, para falar a verdade Qual é a banda que está sempre em primeiro nas paradas de sucesso? Banda que está sempre em primeiro? Um banda Essa é boa Não, não é Eu fiquei triste com essa Inclusive vou deixar aqui o sino da reprovação Para que eu fale uma piada for ruim Qual é a série que o protagonista vai alugar um apartamento Mas não consegue um fiador Qual? Better Calção Better Calção Better Calção Qual é a cidade Que os Jedi mais odeiam? Cidade Recife Essa é boa Perda de Star Wars Gosta de Star Wars? Gosto Você sabe qual é a roupa que os Skywalker usam? Qual é? O look do dia Também é boa Obrigado Tem mais? Tem, mas hoje veio Peraí que vem Enquanto isso eu vou fazendo Tá bom Qual o alimento que precisa de senha para comer? Login Barra de cereal Eu juro Ai de cereal 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 não sei Pode, pode continuar Eu vou a hora que eu quiser Tem, tem um macete Para quando você está quase rindo Sabe, você está meio que rindo assim Faz assim Eu tenho macete Quando você está quase rindo Eu ouço a imitação de Mickey Eu fico tranquilo É Por que depois de uma tarde Acordo sempre tem um quilo de arroz Quilo de feijão, macarrão, açúcar e etc Porque foi uma cesta básica Senhores, tudo bem? Tudo bom Tudo bom? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom Achei que ia cumprimentar ela A gente esqueceu de você Já riu, já pode sair Então, já resolveu um problema Sentar em lugar dela Foi mais rápido do que eu imaginava Resolvido Olha, que fácil Se a vida fosse assim, irmão Que a gente tinha esquecido de você Mas vamos lá Como você não leu nenhuma pergunta Por favor, leia Que profissional sempre guarda dinheiro Peraí Repete o prefixo pro Não Só o pro, por favor Você pode falar casa própria Casa própria Eu tenho uma dificuldade Mas isso ficou bem claro Jotas, fala o que ele me zoa com isso Tem um amigo meu que se chama Breno Ele mora aqui no Rio de Janeiro E ele fala assim Aí o Breno arrumou uma namorada Aí eu falei Aí, Breno, tá namorando ainda? Ele falou Não, porque ela fala de um jeito muito estranho Não tá assim, Breno Você aí fala igual o Patolino, porra E você dizendo que ela fala do jeito estranho Eu fico imaginando o Breno transando Ai, que delícia Como eu queria chupar a sua sozinha Temporada de caça aos patos Ah, inclusive Temporada de caça aos patos Essa não vou ler não, porque tem R também O que é que é R? Ele não vai ler nenhuma Essa também tem, mas eu acho que dá pra passar Vai lá Qual carro tamanho é um brinquedo? Qual carro tamanho é um Hot Wheels? Não, Toyota Sabe quem é esse aqui? Quem eu tô imitando? Pernalonga Não Dilma Dilma Você ouviu ele falando É porque ele tá do meu lado Não, ele tá atrás É, mas ele é um diagonal assim Olha No que se refere A letra R Nem quem falar Nem quem falar Vai falar ou não falar E a meta? A meta tá enfiada no teu rabo Eu queria que você falasse a palavra Petrobras Eu vou ganhar sim Petróleo Petrobras Que? Petróleo da Petrobras Petróleo da Petrobras Petróbras Qual o senador Que proíbe piadas? Petrobras Não sei Não sei Eu gostei do timing Eu gostei do timing Quem sabe que o segredo do humorista é o timing Eu sei Entendi Entendi Qual o seu Petróleo da Petrobras Agora Tira o R Bota um G E manda a palavra Todos os R Você bota um G Petróleo da Petrobras Petróleo da Petrobras Vai ler essa porra Só não faz voz de Mickey Petróleo da Petrobras Aí tu me fode Sigue Ei, segue Não fizemos nada Olha aí, cara Tudo bem? Tudo bom Aqui ninguém vai te sacanear, não Aqui é Vai você primeiro Vai lá Vamos lá Qual o senador Que proíbe piadas? É tão tranquilo Rir não, Caleiros Essa Entendi Essa tá valendo, inclusive Marcos não deixou Marcos não, Siri Ai Qual é o lutador de UFC mais intenso? É o Overdum Essa aqui é péssima? Essa é ruim A outra é a péssima Tem muito egg nessa Quer deixar pra mim? Qual música fala sobre a morte de uma apresentadora de TV? O fantasma da Oprah Pera, eu tava tentando adivinhar, porra Você não deixou Tem que deixar Qual é o chocolate preferido do diabo? Show Cristo Não, peraí, porra Qual a dança que a princesa Isabel mais gostava? Shot Dança do vento e de livre Essa fodeu, mano Não deu pra entender, porra Dança do vento e de livre Tá Entendi Calma Calma De profissional Ah, essa você pegou Aposto Qual apresentadora que descobriu Que um cara era trans? Eliana 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 Qual é a série que ninguém tem os dados normais? Dedos normais Qual é a série que ninguém tem os dedos normais? E que ninguém tem os olhos normais? Stranger Fingers Tinha bastante R essa Inglês, inglês é melhor Ah, inglês vai? Petróleo Qual o site de busca que nunca funciona? E a ruim Olha Qual carro não sai da cabeça das pessoas? Land é rover Nossa Não entendi Land é coisa de piolho Ah Então Continua Entendeu? Não te zoavam com o negócio de piolho na escola? Zoavam com alguma outra coisa Qual é? Não foi eu Só perguntei Foi uma enquete Na aula de geografia O que a mãe da O que a mãe da água parada Disse pro filho pra convencê-lo a não transar sem camisinha? Sei Cuidado com a AIDS, Egipto Que risada mais contida? Eu tô rindo sem tentar Todo mundo quer ouvir você fazendo um ha-ha-ha Ha-ha-ha Abra o Ga-ga-ga Ga-ga-ga É com a gá É com a gá Deixe nos comentários Quem você quer ver no próximo vídeo Deixe seu like pra mostrar o seu apoio Inscreva-se Clique no sininho para ativar as notificações E tchau 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 Amém